Oiê, bora lá aprender a fazer torresmo na panela de pressão sem sujar tudo, sem espirrar por tudo e fica essa delícia super crocante. Aqui eu já ensinei torresmo tudo quanto é jeito e tava faltando ensinar vocês agora na panela de pressão. Vamos lá pra receita? Mas antes deixa eu me apresentar, meu nome é Uzeleonel e você tá aqui em casa comigo. Primeira coisa que eu fiz foi colocar banha aqui de porco, tá? Estão vendo? Coloquei a banha, espero que não grude, por isso que eu já coloquei muita banha. Mas se você não tiver a banha de porco, não tem problema, pode fazer com óleo de soja, tá bom? E aqui eu tenho o toucinho, ó lá, que bonitinho que ele tá. Tem uns aqui com carne, deixa eu achar um com carne, ó, esse aqui tá com carne, estão vendo? Tá bonitinho. E agora deixa eu acender esse fogo, enquanto esquenta ali um pouquinho, o que nós vamos fazer? Tirar a borracha, porque não é pra pegar pressão, então nós vamos tirar a borracha. Tem gente que tira esse pino, mas eu acho que não tem necessidade de tirar o pino, porque não vai pegar pressão. O que faz pegar pressão na panela de pressão é a borracha. Então não tem necessidade de tirar o pino. Vamos colocar agora o toucinho. Já vamos temperar com sal e pimenta do reino. Isso. Pimentinha do reino. Isso. Vou dar uma mexidinha já. Deixa eu dar uma mexidinha. E nós vamos tampar. Vamos tampar. Eu vi vídeo até falando, gente, que em 15 minutos ficava pronto esse torresmo. Eu duvido que fica pronto em 15 minutos. Então vou até começar a contar agora pra falar pra vocês quanto tempo vai ficar pronto. Tá bom? Ó, tira a borracha. Não pode pegar pressão. Agora vamos esperar. 15 minutinhos. Vou dar a primeira mexidinha. Eu não vou agitar essa panela, gente, porque essa tampa aqui vai vazar óleo por fora aqui. Entendeu? Ainda mais que tá sem a borracha, eu não vou me atrever. E todas as vezes que vocês forem mexer, o torresmo tira do fogo pra não espirrar em vocês. E por que que eu tô fazendo na panela de pressão? Pra não espirrar. Por isso. Senão vocês vão falar, ah, Ui, você não vai usar pressão, por que que você tá fazendo nessa? Pra não espirrar por tudo. Então vamos dar uma mexidinha. Ó, já começou ali, gente, a dar uma pipocada em alguns, ó. Tão vendo aqui? Olha aqui. Vou tampar. Daqui 15 minutos, eu abro de novo pra dar mais uma mexidinha. Cês viram que tem necessidade de mexer, né? Se fosse aquela outra panela, eu faria sim. Mas essa, não dá não, porque vai vazar aqui pro lado. Então vamos acender. Daqui 15 minutos a gente mexe mais um pouquinho. Agora há pouco, começou a estourar, e eu abri a panela. Não filmei isso pra vocês. Devia até ter filmado. Eu tirei do fogo tudo. Só que a hora que eu fui mexer, deu aquela explosão. Aqui voou óleo pra tudo quanto é lado. Então, gente, espera dar uma esfriadinha, tá? Tanto que agora eu desliguei antes pra esfriar. Espera esfriar. Faz sempre fora do fogo, porque senão é perigoso. Depois você se queimar. Espera esfriar, combinado? Então vamos abrir agora. Vamos abrir. Tá bonito já, hein? Tá bonito. Tá quase, hein? Começou a pururucar. Começou. Tô amando fazer na panela de pressão. Agora eu só vou fazer assim. Nossa, é muito bom. Ó, não tá pronto ainda. Que vocês viram ver, ó. Tão vendo aqui, ó? Falta um pouquinho ainda pra pururucar. Então eu vou tampar. Mas eu acho que agora, mais uns cinco minutinhos e já chega, hein, gente? Mais cinco minutinhos e já eu mostro pra vocês. É um começo delícia. Eu amo torresmo. Pensa numa mulher que gosta de torresmo. Já tá pronto. Já parou de estourar aqui. Vou desligar. E vou deixar aqui. Quero dar uma dica pra vocês. E vou deixar um vídeo onde eu mostro o que eu vou falar agora. O torresmo... Quando... Ela vai latir de novo. O torre... Pandora! O torresmo, se você tirar... Aquela outra vez que eu mostrei pra vocês, que começou a pururucar. Se você tirar naquele momento, colocar lá no freezer ou na geladeira, ficar bem gelado. Bem gelado. Pra dar esse choque térmico. Colocou lá na geladeira. A hora que estiver bem gelado mesmo, você volta com essa panela nessa mesma gordura. Acende o fogo. A hora que estiver quente, você joga todo aquele torresmo que ele vai pururucar na hora. E fica uma casquinha mais crocante. Ela pururuca mais. Então, eu acho, assim, sensacional. Dá pra fazer dessa forma, tá? E eu vou deixar o vídeo onde eu ensinei. Combinado? Mas agora, acho que já deu mais... Combinado? Acho que já deu uma esfriadinha. Vamos abrir pra ver como é que ficou. Nossa, tá lindo. Aham, deixa eu mexer aqui de longe. Que eu tô com medo. Nossa, ficou muito lindo. Vamos tirar. Eu amei ter feito na panela de pressão. Só vou fazer na panela de pressão. Outra coisa que eu achei interessante. Porque torresmo é uma coisa que gruda no fundo da panela. Então, o ideal é fazer... Se for fazer numa panela de alumínio, sempre numa panela grossa. Com fundo grosso. Porque costuma grudar o torresmo na panela. E eu já quis fazer nessa antiaderente justamente por isso. Falei, pra não grudar. Então, ficou... Gente, perfeito. Nunca mais vou fazer torresmo de outra forma. E olha que eu já fiz tudo quanto é tipo de torresmo. Mas esse aqui foi o melhor. Ó o barulhinho aqui, gente. Vocês não estão escutando, mas tá estourando. Perfeito. Vamos tirar agora. Esqueci de falar pra vocês o tempo que ficou. 50 minutinhos. Super rápido. Vou esperar esfriar. Porque o torresmo... Primeiro que tá quente. Essa gordura vai queimar minha boca. Mas quando ele esfriar, ele fica mais crocante. Então, vou esperar esfriar. E o que eu quero falar pra vocês? Deixa eu mostrar. Deixei até aqui pra mostrar pra vocês. Vocês vão coar essa banha. Tá? Isso é a banha de porco. Coa. Tá? Vocês vão coar. Que tão vendo que ela ficou sujinha. Espera esfriar. Coa. Olha aí. E essa daqui é a banha que sempre tem aqui em casa. Olha aqui que jóia que fica. Tão vendo? Então, nada de jogar fora, gente. Imagina cozinhar com essa banha, com esse sabor. Bom demais, né? E deixa ali. Eu deixo sempre aqui na minha geladeira. Dura, dura, dura. Dura e dura. Tá bom? Deixa eu já tirar daqui. Esperar esfriar mais um pouquinho. Enquanto esfria aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já desce. Faz sua inscrição. Deixa o like. Assiona o sininho pra receber todas as notificações. Segue também nas redes sociais. Alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Eu falo sempre que no Instagram eu consigo responder mais rápido. Combinado? Acho que já dá pra eu provar. Bora lá? Acho que já dá pra provar. Ó, pururucou e pururucou muito. Ó, vamos ouvir o barulhinho? Vamos ouvir o barulhinho? Hã? Bom demais. Mas eu confesso pra vocês que se vocês derem o choque térmico, vai ficar muito mais gostoso. Entendeu? Façam. Vale a pena. Tá uma delícia. Tá crocante. Mas com o choque térmico fica mais crocante ainda. Tá bom? Beijo. Eu vou continuar comendo essa delícia aqui. E aí? Quer um pedacinho? Aham. Donada, esse é meu. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Ó, na panela de pressão. Eu senti que até faltou um ar aí. É, eu senti. Tá. Você viu que você tá da cor do torcinho? Então, é pra combinar. Não, fica quieta aí. Já você sai. Agora pode sair todo mundo, que agora vai demorar. Porque é... Ah, eu... É... É... Deixa eu falar uma coisa. Eu vou... Eu... Posso falar? Eu vou falar.